Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintes e sem enrolação, bora pro nosso assunto! Olha, fazer a tal letrinha do amor nunca custou tão caro. Saudades da época em que fazer este sinalzinho não custava nada. Se lembra da turma dizendo, faz o L, faz o L. Pois é, pelo menos era de graça. É verdade. Eu tô falando isso porque veja só a notícia maravilhosa que acabou de ser divulgada. Governo de Lula libera quase um bilhão de reais em recursos bloqueados da Lei Rouanet da época do governo de Jair Bolsonaro. Segundo a pasta, cerca de 2 mil projetos serão beneficiados pela liberação do dinheiro e outros 5 mil terão prazo para arrecadação ampliado. Ah, mas é claro que este grande efeito não poderia ficar limitado às manchetes dos tradicionais jornais. Precisavam divulgar isso em vídeo, ao vivo e a cores. E sabe que foi exatamente isso que o governo fez? Se liga! Oi, gente! Estou aqui para dar uma notícia maravilhosa. Em apenas 20 dias de trabalho, o Ministério da Cultura identificou 1.800 projetos que já tinham sido captados e liberados, mas que estavam aqui bloqueados pela administração passada. Isso significa um montante de 1 bilhão de reais que nós estamos liberando até o dia 30 de janeiro. E também conseguimos a prorrogação para mais 5 mil projetos para captação. Isso é investimento na cultura, isso é a cultura trabalhando, isso é bom para o Brasil. Vamos trabalhar? Oi, oi, peraí. Você tá triste? Você tá revoltado? Não, meu amigo, não fica assim. Fique igual a atriz da TV Globo, a senhora Cláudia Raia. Veja só a notícia que saiu aí na Folha de São Paulo. Cláudia Raia afirma, Margarete Menezes foi coroada para arrumar a cultura. A atriz exaltou a cantora que aceitou o convite de Lula para assumir o Ministério em sua gestão. Pois é, meus amigos. É claro, assim que o anúncio foi feito, muita euforia. E o resultado tá aí. A classe artística tá colhendo os frutos. Olha, meus amigos. Que dia. Grande dia. E olha, vamos ser bem sinceros, nada melhor do que uma mão lavar a outra. Por isso que a notícia que está aí na sua tela acaba de ser divulgada. Olha, mera coincidência do universo. A atriz Cláudia Raia recebe autorização para captação de mais de 5 milhões de reais. Viu o quê? Lei Rouanet. Tudo isso? Olha, mas que fique bem claro, tá? É só uma mera coincidência, pessoal. Não fiquem levantando suposições aqui, não. Vocês sabem, tudo isso pela nossa democracia, tudo isso porque o amor venceu. É, meus amigos. Mas saiba que na época do governo de Jair Bolsonaro, a realidade não era exatamente essa para estes mesmos artistas. Veja só esta manchete, por exemplo. Governo Bolsonaro, através do então secretário de Cultura, o senhor Mário Frias, efetuou o bloqueio da captação de Lei Rouanet pelo Grupo Globo de Comunicação, mais precisamente pela Fundação Roberto Marim. Tudo isso após o governo federal de Bolsonaro ter identificado uma possível alteração das prestações de contas, né? Algo que ali não estava batendo muito bem e resolveram bloquear por alguns anos. Sem contar também as mais variadas manchetes que estão aí na sua tela de quando o governo Bolsonaro resolveu não permitir que artistas multimilionários captassem recursos e mais recursos oriundos da Lei Rouanet. E, claro, por consequência, todos esses artistas fizeram um grande movimento já em 2018, sabendo já que isso tudo ia acontecer, conhecido como Ele Não. Se lembra? Ele não porque o meu corpo de mulher e sapatão merece andar na rua sem ser violentado. Ele não. Porque eu sou feminista e porque eu luto por direitos iguais. Hashtag Ele Não. Bom, e agora voltando a 2022, vemos que estes mesmos artistas também fizeram campanha contra Bolsonaro. Bom, eu acho que tinha um motivo por trás, né? Será que a Cláudia Raia poderia nos explicar? Ah, meus amigos, mas saiba que tem muita gente que não está nada feliz com esta festa da uva envolvendo a nossa querida e amada Lei Rouanet. Eu falo isso porque várias pessoas, ao terem conhecimento sobre os últimos atos do governo do PT, resolveram desabafar as suas mágoas nas redes sociais do próprio Lula. E detalhe, tem até petista já arrependido e ao mesmo tempo revoltado com os tais 5 milhões de reais para a Dona Cláudia Raia. Este aqui, por exemplo, escreveu o seguinte. Ah lá ele. Me prometeu picanha, uma cervejinha gelada, mas no final está me cobrando imposto de renda. Já este perfil escreveu. E a Lei Rouanet? Socorro, presidente. Não é possível que isso é verdade. Já outro perfil colocou 5 milhões para a Cláudia Raia e o salário mínimo. Não era o governo dos pobres? Você vai acabar com o nosso país. Deus proteja o Brasil. Já este outro perfil escreveu. Estou extremamente arrependida de ter votado em você. Pensei que poderia mudar, mas me parece que está ainda pior. Mude esses seus ministros, pelo amor de Deus. Um forte abraço. Agora vem cá. Sabe quando você vê algo nas redes sociais e fica duvidando sobre a veracidade daquilo? Aham. Bom, acredito que este comentário que está na sua tela possa trazer algumas evidências de que efetivamente foi algum eleitor do Lula que escreveu. Se liga. Votei e já me arrependi. Votei e já me arrependi. A gente está longe de ser um governo para os mais humildes, vírgula. Infelizmente, com S. Ah, mas calma que tem mais, bicho. Olha isso. Rapaz, eu me arrependi de ter votado no senhor, viu? Quer dizer que agora a Cláudia Arraia vai ter 5 milhões pela lei. E a gente, assalariado que se lasque, né? Ah, detalhe. Se liga no erro gramatical. A gente, da forma que ele escreveu com A junto de gente, é agente policial, agente de segurança. Deveria ser o A separado da palavra gente. Bom, mais uma evidência aqui, né? Ai, meus amigos, chega disso aqui, vai. Vou me despedindo. Meu nome é Felipe Lintes. Te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau.